Estamos aqui no município de Bertolinha, que ao meu lado está o vereador Raimundo, Raimundo que está à frente dos destinos do Poder Legislativo como presidente da atual mesa de eleitura. Raimundo, vamos começar essa entrevista já pedindo melhoria para esse povo maravilhoso, né? Esse é o papel do vereador, a função do vereador é zelar pelo bem-estar social, por uma qualidade de vida satisfatória para esse povo maravilhoso. Então, aproveitando aqui o espaço que eu porto à imprensa, que pedido você faria de modo especial ao governador do estado, ao governador do país, para que ele destine mais ações, traga mais benefícios, mais melhorias aqui para a Bertolinha, vereador? Sim, diante do momento crítico que passa o país, então a Bertolinha não é diferente. Também está necessitando, principalmente o que diz na parte de saúde e esporte. Então, eu sensibilizo o governador a que dê essa atençãozinha para a Bertolinha, tanto na parte da saúde como na parte de esporte. Bem, Raimundo, com relação ao prefeito Luciano, foi reeleito, está no início do seu segundo governo, qual a avaliação que você faz? Não, é perante, no primeiro mandato já foi concluído, Então, esse segundo mandato eu espero que seja um mandato de acervo, porque nós tivemos, fomos principiantes no início da administração, tivemos algumas falhas, alguns erros, e agora nós estamos concentrando, tentando administrar o melhor da cidade. Fazer melhor. Fazer melhor. Aproveitando também aqui, Raimundo, sua mensagem ao povo do Bertolinha, para um futuro melhor, um futuro mais promissor. Eu queria compartilhar, que o povo do Bertolinha compartilhe e administre junto com a gente, porque a gente sozinho precisa de ideias novas, e eu queria que a população e o povo administrem essa cidade juntamente, que a gente tenha as maiores intenções para o futuro do Bertolinha. Obrigado.